Eu me esquivei De todas marteladas E entre todas opções Tô na mais arriscada Meus irmãos na luta Iluminando cada passo E mesmo quando me sentia só Havia alguém ali Eu peço proteção a todos meus Ouço reclamações E o mundo continua igual A força que eu peço a ti A calma que eu peço a ti E a bênção que eu peço a ti A força que eu peço a ti A calma que eu peço a ti E a bênção que eu peço a ti Ó Deus, eu sei que cê vai entender Ó Deus, que palhaçada tem aí pra mim Que desapego vou ter que aprender O que é que mais vou precisar passar Quem mais vou precisar esquecer Eu tô morgado, tô meio deprê E se te ofende quando eu fervo Se eu escuto um papo errado É que tá foda de resolver Tudo que tem rolar Manda o teu papo e se adianta Eu perguntei para Deus Porque me deu o livre arbítrio de escolher o que é meu Porque o Senhor me escolheu Se quem tinha que escolher era eu Se carregava ou não Fardo de ter que ser um dos seus Não sou rosa, não sou pura, não sou dele Não sou sua, meu caminho Tem mais espinhos que a própria rosa Nua na rua, bagulho me fazendo perguntas Puxo o par e penso A vida é curta e a chance é única De fazer a diferença ou então ser mais um Molhei pro céu e falei Exuá, Exuá Porque todo esse talento se porrar Ninguém me escuta Turou surto, entrei no jogo Mas não foi pra disputa Mas não vou abaixar a cabeça Pra nenhum filha da puta Que me julga puta pelas vestes Não sabe da luta Da força de vontade Que um dia ultrapassa a lua Esses versos é sua bula Babilônia já caiu, irmão Tua prata não é porra nenhuma Prefiro teu coração Ó Deus, que palhaçada tem aí pra mim Que desapego vou ter que aprender O que é que mais vou precisar passar Queimar vou precisar esquecer Eu tô morgado, tô meio deprê E se te ofende quando eu fervo Se eu escuto um papo errado É que tá foda de resolver tudo que tem rolar Manda o teu papo e se adianta Tem nós que eu neito Só peço a Deus progresso aos meus rumos Ao topo do topo do jogo Luto muito humano Mas ainda é pouco, vamo a vida Eu sou pra tudo passar O que fica é seu legado Faça algo concreto O ouvir e fumaça Assumo, sou tão focado que eu nem fumo Só verso, nem durmo Meu vizinho reclamar do barulho O braço é fácil falar do bagulho E se eu fosse famoso Você comprava ingresso, certo? Pra escutar esse mesmo barulho Que hoje eu faço com orgulho O que eu passo no mundo Eu expresso, tudo nos versos Se Deus não quisesse que eu nascesse mudo Certo pelo certo não é mano Se cantando, musicando a vida Eu juro, até meu último suspiro Vai sair rimando Eles querem, eu cego, surto Nesse mar que eu navego Há vários anos e não afundo Nesse oceano de ego Traga a paz que eu planto e rego Quero mais pelo que eu prego Sistema, que a você burro Seja martelo e não prego Avesso de tudo Eu não atendo a demanda, encomenda Eu faço do que eu carrego Pássaro preso em gaiola No canto ela menta Eu vou voar pelo mundo Tu pode até tentar Tirar minha razão Tu pode me pisar E evitar minha canção Mas, mas, tu não pode evitar Que eu toque seu coração Tu não pode calar O grito de uma geração O grito de uma geração Obrigado.